Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje nós vamos entender aí como foi a negociação com a laje, o que nós precisamos deixar preparado na obra para negociar com a laje. Vamos dar mais uma analisada nas questões de alvenaria, como que as coisas estão sendo executadas e também sobre os muros de divisa. Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou o Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. João, então essa semana a nossa atividade macro aí dentro de tantas outras coisas que foram feitas era negociar a laje. Você me falou que a laje ela estava no top 1 dos nossos produtos mais caros. Dois. Top 2. Dois. Mas qual que é um? Um é concreto. Concreto. Isso. Então, naquela ideia do 80-20, pareto, a gente tem que negociar muito bem esses produtos porque eles representam 80% dos custos da obra. Então vale uma boa de uma negociação. Quando a gente compra a laje, eu passo o projeto estrutural para a empresa da laje fazer o orçamento para a gente, manda via e-mail mesmo, que pega algumas empresas, eles fazem a cotação para a gente, nos retornam esse orçamento e antes de mandar para a fábrica, para iniciar a fabricação das vigotas, da concretagem das vigotas, é uma exigência nossa, ou minha, né? Que eles venham aqui na obra para fazer a conferência das medidas. E agora eu quero te provar o porquê. Inclusive, a empresa que a gente fechou falou assim, posso mandar produzir ou preciso ir na obra? Eles já me conhecem, tá? Sara, dá uma olhada aqui nessa situação. Então aqui eu tenho uma viga baldrame, tá? Ela tem 14 centímetros e agora o nosso tijolo, a nossa parede, ela está sendo executada em cima da nossa viga baldrame. Lá em cima nós vamos ter aqui uma caixaria, uma outra viga. O que acontece? Por que que dá essa diferença no projeto com a obra? Se essa parede estivesse sendo executada, essa face de tijolo, exatamente nessa face da viga, nós teríamos uma vigota mais curta. Se esse tijolo estivesse sendo executado no eixo da viga, ou seja, bem no meio da nossa viga, aumentaria um pouquinho mais a vigota. No nosso caso, nessa situação, nós optamos em facear a nossa parede com essa lateral externa da viga. Então pelo lado de fora está rente aqui, tanto a nossa parede quanto a parede com a viga, ela está faceada. Logo, a medida real aqui da obra é diferente da medida de projeto. Para ficar mais claro ainda, as vigas do meio da casa nós não faceamos, nós pegamos e deixamos ela no eixo. Por isso a minha exigência de trazer o pessoal aqui para a obra para fazer essa medição. Ah Marcelo, mas como que a gente vai fazer a medição se não tem paredes feitas? Por isso também que nós temos uma fiada na casa inteira. Então foi pedido para o pessoal passar aí essa primeira fiada de tijolos em toda a casa. Aqui nós estamos numa das casas, estrategicamente nós não vamos executar ela agora antes da concretagem da laje da primeira casa. Mas para que o pessoal da laje possa vir fazer a medição, já foi feito todo o desenho da casa. Então está tudo montado, tudo pronto, esperando então o pessoal vir fazer a medição. Entendeu? Entendido? Alguma situação, algum comentário em cima disso? Tudo certo? Sabendo disso, pensando na parede levantada, lá em cima no pé direito eu não vou ter outra viga? Lá em cima vai ter outra viga, lá em cima. E essa viga não vai estar na mesma medição que dos 14 centímetros? Não, essa viga vai estar em cima do tijolo e não semelhante a... Vamos pegar aqui, dá uma olhada no nosso vizinho, independente da parede bonita ou feia, mas você está falando daquela viga lá em cima, certo? Certo. Aquela viga lá, ela está exatamente em cima da parede. Entendi. Entendeu? A viga baldrame aqui de baixo, no caso não vai aparecer ali, mas seria a nossa com os 14 centímetros. A viga nossa lá em cima tem os 9 centímetros, por isso que dá essa diferença. A nossa vigota da laje, a nossa laje unidirecional, treliçada, ela é apoiada em cima dessa viga. Entendi. Entendeu? Certo. Cara, para que serve esse ferro aqui? Tá, então vamos lá. Aqui já está concretado. Já foi assentado um aqui na terceira fiada, na terceira fiada, uma, duas na terceira fiada, mais uma dessa, uma, duas, três na terceira fiada, mais um ferro desse daqui. Inicialmente a gente pode pensar que é para fazer um travamento na alvenaria junto ao pilar. Sim, é possível, mas não é o nosso caso, não é essa situação. Essa ferragem aqui, ela é utilizada para travamento da caixaria. Deixa eu explicar. Olha, aqui nós temos isopor, certo? Aqui é a parede de divisa do vizinho. Então, por uma questão de dilatação entre as duas construções, imagina o seguinte, essa obra aqui, ao longo do tempo, ela vai... Ao longo do tempo, não. Quando ela recebe a incidência de calor, de sol, ela expande, ela dilata. Quando esfria, ela contrai. Então existe uma movimentação. E também existe a movimentação do solo. Existe uma série de movimentações que a nossa construção vai sofrer. Assim como o vizinho também sofre. Quando a gente coloca esse isopor, eu estou criando essa junta de movimentação. Estou dando a possibilidade das obras trabalharem. Se não existir esse isopor, o que acontece? Quando essa minha obra se movimentar ou quando a obra do vizinho se movimentar, a obra mais fraca trinca, fissura, enfim. Uma vez que eu coloco esse isopor e ele só é colocado no concreto, nesta parte aqui, na alvenaria, não vai isopor. Aqui está sobrando só, tá? Aqui só está sobrando isopor. Essa flaquinha de isopor nós colocaremos aqui atrás. Aqui atrás, no concreto. Somente... Somente onde tem concreto é que nós colocaremos isopor. Quando eu coloco esse isopor aqui, no lugar dele, teoricamente, viria uma madeira para fazer o fechamento da nossa caixaria. Quando eu tenho a madeira para o lado de cá, eu faço um furo na caixaria de cá e na caixaria de lá e eu amarro as duas caixarias. A gente pode ver lá no muro daqui a pouquinho o pessoal fazendo. No nosso caso, nós não temos essa tábua do lado de lá. Então, não tem onde furar e amarrar o arame para tracionar uma sobre a outra aqui e fazer o fechamento do nosso concreto. Como eu não posso usar o isopor, porque o isopor estoura fácil, eu utilizo, então, essa barra de ferro para travar a nossa madeira contra o pilar. Quando eu vou passar o arame, eu não passo o arame lá na outra tábua, porque não tem. Eu passo o arame nessa barra de ferro e traciono a nossa tábua sobre o pilar, fechando a caixaria. Entendeu? Então, não é travamento de alvenaria com o pilar, e sim um processo construtivo de tal forma que a gente possa fazer o fechamento da nossa caixaria. Ficou claro? Sim. Entendido? Certo. Interessante? Aprendeu mais uma? Mais uma coisa. Muito bom. Diferente daquilo que foi falado agora sobre o isopor, nós temos espaço aqui para colocar uma tábua de um lado, e aqui vai virar uma tábua do outro lado. Logo, eu consigo, eu tenho espaço para passar o nosso arame. Foi feito dois furos aqui, esse arame torcido passou, e agora a outra tábua nossa entrará nesses dois arames, e ela será tracionada uma sobre a outra. Vamos ver como que é feito isso. No nosso caso, que foi mostrado agora, nós não temos essa tábua do lado de lá, ela é só o isopor. Agora que o arame foi passado, vai ser passado todos os arames em todos esses furos aqui, tem vários furos. Nós colocamos isso daqui que é uma gravata para fazer esse travamento, para eu ter aonde torcer o arame com a turquês, certo? Eu faço esse fechamento, vou torcendo e vou tracionando uma tábua sobre a outra, pressionando uma sobre a outra, de tal forma que o nosso concreto não vaze, que o nosso concreto fique exatamente nas dimensões do tijolo, enfim, dando qualidade para a concretagem. Então, esse é um processo de travamento de caixaria, e o que a gente viu agora, que tem aquela barrinha de ferro, é um outro processo de fechamento de caixaria. Precisamos garantir que a caixaria seja fechada, como ela vai ser feita, aí depende da situação. E aqui, olha, já temos uma caixaria fechada de um pilar. Então, a nossa gravatinha, e o arame ele é torcido, ele é pressionado uma tábua sobre a outra. Aqui está a nossa ferragem do pilarzinho do muro, e nós iremos concretar aqui. Ainda está um pouco baixo esse muro, nós optamos por passar mais uma fiada de tijolo aqui em cima, e depois teremos mais uma viguinha de cinta, de travamento em cima desse muro. A gente vai fechar com 1,90m mais ou menos a altura desse nosso muro, tá? Então, ficou um pouco baixo, um pouco baixo não, ficou baixo. Então, optamos então por assentar mais uma fiada, tá? Esse daqui é o muro de divisa. Então, nós não temos preocupações com relação à estrutura desse muro, porque não é uma estrutura de contenção de terra, nós não temos nada pressionando para o lado de lá, diferente daquele muro que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, tijolo de espelho, tijolo em pé, ferragem mais simples, uma cinta aqui em cima com treliça, tudo tranquilo, porque a função dele é dividir dois terrenos. Lá está o nosso vizinho, aqui está a nossa construção, e nós garantimos então uma altura mínima que trave a visão. Esse é o nosso objetivo, certo? Aqui está o nosso muro de divisa, e aqui também é um muro de divisa. O que acontece? Está vendo ali, através aqui do pilar, a altura do nível do terreno do vizinho. Então, nós colocamos uma lona, foi feito todo o processo de impermeabilização aqui, e daqui para baixo, dessa altura para baixo, nós fizemos com tijolo deitado. Tijolo deitado. Foi avisado para o mestre de obras que seria tijolo deitado até a altura da terra, e dali para cima o tijolo em pé. Seria em pé, mas na correria aqui foi esquecido, passou uma falha de comunicação, e foi levantado a parede inteira aqui com tijolo deitado. Isso é um problema? Não é. Melhora a qualidade? Melhora. Acontece que essa situação não é contemplada no nosso orçamento. Então, o fato de a gente ter levantado essa parede inteira aqui com tijolos deitados, nós tivemos um custo a mais com tijolo, tivemos um custo a mais com concreto, o concreto ficou mais grosso, um custo a mais com a argamassa. Então, foi gasto mais material. Podemos tratar como prejuízo? Sim, mas também podemos entender a melhora da qualidade do produto. Isso daqui, isso que foi feito a mais, nós não cobraremos do cliente, não tem como a gente cobrar do cliente, porque foi uma falha nossa no nosso orçamento, e o cliente já sabia que aqui seria uma parede de tijolos em pé. Então, como nós falhamos na comunicação, nós assumimos esse prejuízo. Tá, essa casa aqui a gente vai levantar ela inteira, primeiro, né? Mas por que ela praticamente está nivelada na mesma altura, todas as fiadas, é por quê? Tá, então vamos lá, vamos chegar mais perto aqui, Sara. Essa altura que nós estamos com a casa parada agora, tá? É exatamente a altura que você alcança, entendeu? É a altura que o pessoal consegue estar trabalhando. Então, depois dessa altura aqui, nós precisamos montar os andaimes, montar cavaletes. E é exatamente esse serviço que o pessoal fez essa semana. Então, nós montamos os cavaletes para... Aqui, ó, um exemplo. Então, aqui nós temos um muro mais alto, e passou dessa altura. Que essa altura aqui é a altura que o pessoal consegue trabalhar sem o cavalete, ou sem o andanho. No nosso caso aqui, nós montamos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Talvez para o lado de lá tenha algum também. Mas foram montados esses cavaletes. Essas, esses caibros aqui, ó, eles são, dá para ver já, ó, eles são da cobertura da casa existente aqui, da casa que foi demolida. Então, quando foi desmontado, a gente já sabia que nós precisaríamos montar os cavaletes. Já foi guardado esses caibros. Inclusive, até cortado eles nos tamanhos certos que nós precisaríamos. E ficou armazenado. Agora que precisou, foi montado. Essas nossas tábuas aqui, ó, de travamento, são as nossas tábuas de pinos, que já foi comprado lá atrás, no começo da obra, pensando também que nós teríamos que fazer esses cavaletes. Em cima desses cavaletes aqui, ó, vem tábuas. Então, a gente faz uma, um assoalho de tábuas para o pessoal poder subir aqui em cima e trabalhar na altura, trabalhar com a altura adequada, tá? Desta casa aqui, ó, ainda faltam sete fiadas de tijolo em pé para a gente chegar na altura da caixaria. Então, a gente vai assentar mais sete. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vai dar aqui, ó, mais essa quantidade de altura daqui para cima até a gente chegar no fundo da nossa viga. Aí vai ser passado a viga da laje, montado a viga da laje, concreta tudo junto. O nosso processo construtivo é concretar a laje mais a viga junto. Depois, o oitão. Entendeu? Certo. E, tô vendo essa ferrada aqui? Praticamente, a sete fiada vai dar mais ou menos ali, eu entendo. Exato. E aí, a nossa viga, né? Isso. Lembra? Lá atrás, lá naquele cantinho lá, nós medimos a nossa ferragem com três metros e trinta e cinco, se eu não me engano, a altura do nosso pilar. Que era... O que está sendo considerado? A ferragem como um todo, mais a profundidade que ela entra dentro da viga baldrame, mais a quantidade de ferro que ela precisa passar para cima da laje. Então, já foi somado essa altura para deixar, se eu não me engano, tem que ver no projeto, dois metros e oitenta livre, da laje até o nosso contrapiso. Foi contado aí, feito na conta a nossa ferragem. Já para aproveitar que a gente está perto aqui, essa aqui é uma contraverga, certo? Isso. Ela é da janela do banheiro. Da janela do banheiro. Beleza, mas a gente sabe que a janela não vai ter só esse comprimento. Sim. O certo é... A verga, ela vai ter o mesmo comprimento? Ou ela é do comprimento da janela? O certo seria ter uma contraverga ou uma verga do comprimento da janela? Interessante. Não gostei da tua pergunta. Seguinte, não existe uma norma, norma, norma muito definida em cima disso, mas mais ou menos assim, tá? Nós pegamos o vão, vamos supor que a nossa janela fosse desse tamanho aqui, certo? Então, nós pegamos o vão da janela e acrescentamos 20, 25 centímetros, 30 centímetros nas suas... aumentando as suas dimensões. O que acontece? Eu garanto, então, que exatamente onde nós teríamos essa trinca de 45 graus, essa quantidade de concreto que passa do vão, a gente já tem um material mais resistente. Por que, então, que nós fazemos a nossa contraverga de fora a fora, ou seja, de pilar a pilar? Porque essa equipe aqui, em especial, eles gostam, eles preferem fazer o fechamento inteiro por uma questão de produtividade. Então, eles acham mais fácil fazer o fechamento dos dois lados da caixaria e a concretagem como um todo. Fica mais forte? Com certeza. Eu tenho a viga baldrame, eu tenho a viga lá de cima da laje, e agora eu tenho mais duas viguinhas fazendo esse fechamento. Alguns especialistas aí dizem que não é bom nós termos essas contravergas ligando de pilar a pilar, porque nós estamos deixando a nossa casa como um todo muito rígida. Eu não estou dando uma flexibilidade para essa casa. Eu estou deixando a casa muito forte. Ou seja, aumentando a possibilidade de trincas, porque o nosso material como um todo é um material frágil. O que é um material frágil? Ele é como vidro, ele não aceita nenhuma flexibilidade. Quando eu coloco uma tensão em cima dele, ele estoura. É o caso da nossa parede, é o caso do nosso concreto. Eu prefiro fazer de fora a fora. Eu prefiro fazer de fora a fora. Sabendo disso, no nosso orçamento, todas as nossas vergas, todas as nossas contravergas, já são calculadas de pilar a pilar. A gente já contempla isso no nosso orçamento. Então, isso não é um erro. É o nosso sistema construtivo. Nós já contemplamos isso nos nossos cálculos. Certo. Compreendido? Compreendido. O nosso cliente acabou de chegar aqui. A gente estava no meio da gravação. Ele chegou. E ele pediu três coisas para a gente. Um portão, mexer numa janela, e analisar ali a questão de alterar uma porta de abrir para uma porta de correr. Então, vamos analisar essas três coisas. E aqui, ó, é a lavanderia. E ele pediu o seguinte, que ele pretende, nesta parede, colocar um armário maior, que não estava na conta antes. Então, ele pediu que esta paleta aqui, ó, seja maior. Nós fizemos uma conta com ele. Ele precisa ali de 50, 55 centímetros de espaço livre para colocar essa prateleira dentro da lavanderia. Só que, esse espacinho aqui está muito pequeno. Então, conversando ali com o Joel, nós vamos tirar esse meio tijolo. A gente tirando esse meio tijolo, esse tijolo inteiro vem aqui, ó, no lugar dele. Certo? Eliminando esse meio tijolo, ele vem aqui, ó. E esse outro tijolo encosta. Isso. Exatamente aí. Pode pôr ali em cima. Na medida, na medida. Empurra para trás agora. Isso. Então, exatamente daqui, ó, dessa parte acabada, requadrada, até na parede que está aqui, dá os nossos 55 centímetros. Já pedi essa alteração. Então, a gente vai quebrar esses meios tijolos e fazer esse enchimento aqui, tá? A outra coisa é um portãozinho. Como esta casa aqui é a casa de um filho e essa casa aqui da nossa esquerda é a casa da mãe, eles querem ter um acesso entre uma casa e outra. Então, nesse cantinho aqui, ó, entre esse pilar e esse pilar será feito um portão de acesso desta casa para esta casa. Então, a gente vai fazer um portão de ferro 80 centímetros, mais ou menos. Isso daqui, ó, é um problema porque não estava no projeto. E o que que acontece? Aqui é um banheiro e aqui eu tenho uma janela. Esse portãozinho vai abrir exatamente na janela. mostrei para ele o problema, mostrei a situação, ele aceitou. Ele falou assim, não, está tranquilo, eu prefiro esse portão aqui. A gente poderia fazer o portão mais para cima que era outra possibilidade, mas ele teria que subir a escadinha, passa pelo portão vizinho, para a casa da mãe dele, desce a escadinha ali para ir para a casa dela. Tendo esse portão no nível ou em nível facilita tanto para ele, mas mais no caso dela que já é uma senhora, certo? Então, a gente vai ter que quebrar esse espaço, fazer um portãozinho de ferro e ele vai abrir direto aqui na janela. E agora, lá no escritório, é uma porta de abrir que foi projetado. Essa porta de abrir já está num espacinho muito pequeno com uma janela. E o cliente chegou e pediu assim, olha, mas eu quero uma porta de correr porque eu estive analisando na minha casa, que inclusive foi projeto nosso, para ter mais espaço. Aí eu falei para ele, olha, eu não te aconselho fazer isso por causa do nosso espaço, nós teremos que mexer na janela. Então, dá uma olhada aqui, olha. Aqui é o escritório e foi projetada, então, uma porta de abrir aqui. Aqui terão as nossas dobradiças. Essa porta fechará lá. A situação que ele me pediu foi a seguinte, de fazer uma porta de correr nesta parede aqui, olha. Fazer uma porta de correr nesta parede, nem que passasse pela frente da janela. Eu falei, não, não faz sentido isso, tá? Não faz sentido. Vamos manter a porta de abrir e é nesse momento, pega essa, João, em algumas situações, nós precisamos ser, um linguajar nosso aqui, ser ponta firme, pulso firme. Por mais que o cliente queira, e ele também deve ter tido alguma influência, ter visto algum local que tinha um escritório com porta de correr ou até na casa dele, que já tem, né? Ele queira fazer isso, algumas situações, elas podem ser mudadas, como o caso da janela, da lavanderia, que não é um problema, não afeta e vai facilitar a vida dele. mas nesse caso, não faz sentido eu falar, construir uma porta de correr passando pela frente da janela. Então, precisamos ser claros com o cliente, dizendo que não pode e o porquê que não pode. Tem que dar motivos para ele que não pode. Aí ele falou, ah, então faz o seguinte, vamos pegar essa janela e trazer para cá. Eu falei, não, não tem problema trazer essa janela para cá. Acontece que a contraverga já foi feita, acontece que as paredes já foram pensadas nesse formato. então, qualquer alteração que queira ter, é importante que se faça antes, não depois que a gente já trabalhou, senão a gente começa a ter retrabalhos. Aí ele entendeu a situação e falou, não, vamos manter assim, eu entendi a situação, mantém a porta de correr, mantém a... Porta de abrir. Mantém a porta de abrir, obrigado Sara, e mantém a janela aqui. Tinha um conhecido dele junto, um rapaz que trabalha com ele, ele falou o seguinte, mas espera aí, por que esse peitorio que está com 90 centímetros e o peitorio aqui da sala está com 60 centímetros? Por que essa diferença? Então, eu não gosto disso, o conhecido que trabalha com ele falou, pega e abaixa essa janela também para ficar com 60 centímetros igual aquela. Aí o nosso cliente falou assim, olha, é verdade, não quero essa diferença de peitorio, eu quero que deixe com 60 também. Altera, Marcelo, eu falei, não tem como alterar. Aqui é um escritório e se eu pegar essa janela e baixar com 60 centímetros, eu elimino qualquer possibilidade de você colocar uma escrivaninha aqui, uma mesa. Se isso daqui vem para 60 centímetros, essa nossa mesa ficará aparecendo. Aí ele falou assim, ah, entendi. Então, situações do dia a dia, de qualquer obra, vai ter muita gente dando opinião, muita gente falando, não gostei disso, eu não gostei daquilo. Mas todas essas pessoas que estão dando opinião, elas sequer pararam um minuto para pensar na qualidade da obra, no bem-estar da família, nas situações de projeto. Então, quando nós estamos conversando com qualquer cliente, projetando para qualquer cliente ou construindo, nós estamos mergulhados aqui dentro, nós entendemos do que está acontecendo. Obviamente, a gente não vai descartar nenhuma opção. Chega alguém e fala, por que não faz tal coisa? Ah, deixa eu analisar. Só que normalmente essas opções, elas estão totalmente fora da realidade, não faz sentido. E foi o que aconteceu exatamente aqui agora. Peguei um pouco da conversa sua com eles ali e fiquei prestando atenção e eu ouvi eles falando sobre tomada. Ah, tomada embaixo? Ah, tomada em cima? Como funciona? Tem uma regra para isso? Não? Aqui é o seguinte, aqui nós temos um escritório, certo? E normalmente eu deixo as tomadas embaixo, a 30 centímetros. Na ideia de computadores, de desktops, ou seja, de computadores de mesa. Certo. Como hoje em dia boa parte das famílias trabalham com laptop, com computadores portáteis, ter tomadas na parte de cima da escrivaninha faz mais sentido. Então você coloca, conecta a bateria, já tira, ele não precisa ficar abaixando aqui por baixo. Então faz total sentido isso. Faz parte do projeto. Saber aonde nós colocaremos as nossas tomadas. Na parte de baixo, caso a família tenha desktop, computadores de mesa, na parte de cima, caso a família tenha laptop. Obviamente a gente não pode ficar restrito a isso. Então já fazemos dois tipos de tomada. Embaixo e em cima para não ter problema. Certo. Entendeu? E até que isso fosse com 60, né? Onde já coloca a tomada? Já não coloca a tomada em cima. Talvez nas laterais ali. Então, quando chega alguém dando alguma ideia, alguma sugestão, essa sugestão normalmente ela é inválida. Ela não... A pessoa não pensou em todas as possibilidades. Simplesmente solta a ideia. E quando solta a ideia, o nosso cliente, como ele está construindo, ele... Nossa, é a melhor ideia do mundo. Mas na hora que você vai conversar, você precisa ter pulso firme para dizer o seguinte, olha, não é assim que funciona. Entendeu? E vale também estar preparado. Sempre preparado, né? Claro, você tem que estar preparado. porque se chega uma opção dessa e você não tem argumentos a favor do bem-estar do cliente, a favor da família e da construção, você cai numa dessas. Ah, não, beleza, vamos abaixar aqui e tal. Quando o cliente vai vir colocar a escrivaninha dele, opa, mas não cabe minha escrivaninha aqui embaixo. Entendeu? Até porque também não dá para falar assim, ah, por que não abaixa para 60? Não, porque não pode. Não, jamais. Mas por que não pode? O cliente fala assim, não, mas eu quero, a casa é minha. Então você tem, como eu disse, você tem que falar o porquê não pode, dar o seu argumento, dar o porquê, porque daí elimina qualquer discussão. Só para firmar aqui, aqui é um escritório, ali é uma sala, então cada ambiente da casa é, eu tenho essa possibilidade de ter móveis e ele não pode passar aqui da altura da janela, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem que ser tudo muito, por isso que na cozinha isso daqui é mais alto, porque eu preciso ter a bancada, tem a pia aqui, né? A pia e mais as tomadas, entendeu? Então a gente vai trabalhando com os ambientes conforme a necessidade dos móveis, da disposição dos móveis daquele ambiente. Certo. Beleza? O pessoal aqui da obra, eles almoçam aqui na obra, então eles vêm cedo, trazem a marmita, almoçam, enfim, ficam aqui na obra o dia inteiro. Aí existe essa estufa, diz aí para mim como que você chama na tua região essa estufa aqui, que nada mais é do que lâmpadas incandescentes que esquentam a marmita aqui, então dá uma olhada, olha que interessante, deixa eu deixar isso aqui no cantinho, então nós temos aqui uma grelha de ferro, duas lâmpadas, essas lâmpadas elas mantêm a nossa marmita quente, então está aqui a marmitinha de cada um, essa aqui deve ser do Tião, né? A pequenininha deve ser do Tião, então mantém isso daqui, chega cedo, traz a marmitinha cedo, liga, liga, olha, coloquei um fiapo aqui na mão, liga a lâmpada e mantém quentinha, quando eles forem almoçar, está quentinha a marmita. João, vamos entender a questão da negociação da laje, quantos metros quadrados de laje que nós tínhamos que comprar? Se eu não me engano, 331 metros quadrados. 331 metros quadrados de laje, mas espera aí, uma casa tem 133 metros quadrados, a outra casa tem 120, pouquinho, 121, 122, dá 255 metros quadrados de obra, por que que tem 255 metros quadrados de obra e 331 metros de laje? Por que que está essa diferença? Por que, Marcelo? Eu sei. Sabe? Beral. Beral, isso aí, então, mas só o Beral aumenta tudo isso? Só o Beral, é que cada projeto, então assim, essa casa, ela tem, as duas casas, vamos tratar as duas, 255 metros quadrados, mas daí ela tem um Beral que sobe, um Beral que desce, tem um Beral na frente da garagem, aqui no corredor lateral tem um Beral que sobe, um Beral que desce, foi inventado, foi criado aquelas marquezinhas ao redor ali das, para proteger as janelas, uma outra marquezinha do lado de lá. Então, já deu uma diferença aí, gritante de, de metros quadrados, tá? O nosso orçamento, você lembra quanto que era que nós tínhamos estipulado para gastar? Para investir? 40 reais por metro quadrado. E isso vai dar em real? Só para... Fazer a conta aqui? 3, 3, 1. Então, o nosso orçamento era 13.240 reais. 13.240. O nosso orçamento, que foi a empresa que nós negociamos, nós chegamos em 13.500 reais. Na negociação, briga aqui, briga ali, chora aqui, fala que vai comprar as duas casas, a laje para as duas casas, mesmo que a gente não vai executar agora. Enfim, compramos as duas lajes das duas casas, negociamos o frete, porque está vindo de outra cidade, negociamos o frete para vir para cá e ganhamos 5% de desconto. Então, 13.500 com 5% de desconto veio para 12.825 reais. Então, 12.825 contra 13 e pouquinho, já esqueci os 3. O nosso, é 3.240. Faz em menos 13.240, menos 13.240. Então, deu 415 reais que a gente, entre aspas, economizou. É, nós economizamos 415 reais na negociação, mas por uma situação de, vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Então, tem que ver até onde esses 415 reais são de fato economia, porque como a laje está vindo, vai ser entregue dessa casa que nós não vamos executar ela agora, essa laje vai ficar atrapalhando a gente. Eu não vou pegar a laje e já descarregar na obra, na nossa construção ali onde vai ser concretado. Eu vou ter que arrumar um cantinho aqui para ela e ela vai ficar atrapalhando a gente. Depois que a gente descarregou aqui, vou ter que levar para a laje de novo. Então, esses 415 reais que, teoricamente, nós economizamos, talvez não seja uma grande economia. Mas, como é uma questão de agilidade, de facilidade, a laje já está aqui. Beleza? Então, a gente conseguiu esse descontinho para manter a laje nesse ponto. Isso. Beleza? Beleza. Uma pergunta em cima disso? Normalmente, quanto tempo demora para chegar a laje, para fabricar? Tá. Porque no nosso caso, a laje não vai vir da nossa cidade, né? Não, não, de outra cidade. De outra cidade. Então, assim, cada empresa tem um fluxo de serviço, tem uma demanda. Eu já comprei lajes em que o pessoal vinha medir hoje e amanhã já começava a produzir. Ou seja, a empresa tinha pouca demanda. Essa empresa que nós compramos, eles pediram 15 dias entre fechar o contrato, vir fazer a medição, soltar para a produção, dar uma pré-cura dessa laje lá na empresa deles, na fábrica de laje e depois vir para o transporte. Entendeu? João, me conta o que aconteceu essa semana aí, as correrias aí. Normalmente é assim. Uma assim falou, ó, preciso de tal coisa. Você precisa atrás. Aí, ligando, mandando WhatsApp os que eu tenho, indo nos locais e eu precisava de lona. Mas não era uma lona normal, né? E até tive um aprendizado sobre como são as lonas e com os tipos que tem, né? E aí, todos os lugares que eu ia tinha lona preta. Normal. Comunzinha. É, convencional. Essa é a normal. Só que não era essa que a gente precisava, né? A gente precisava para uma para... Para aterro lá, para a umidade. Para aterro, para a umidade. Então, eu fui em vários depósitos, dessa correria. Não achei. Num golpe de sorte, eu falei, tem em tal lugar. Eu falei, tem? Será? Mandei mensagem para um amigo meu que trabalhava nesse lugar. Só que nesse lugar que ele trabalhava, não tinha. Tinha no outro lugar que faz parte. Sede, outro lugar. E a gente foi lá comprar. E descobrindo que essa lona se chama dupla face. É uma dupla, ela. Mais grossinha, um pouco. Uma parte dela é preta e outra é prata. Daí a gente não tinha o que negociar. Era aquela. Só tinha aquele lugar. Só aquele lugar não tinha preço. Eu preciso que menos e tal. Aí, com a metragem, se eu não me engano, era 23. 23 metros de comprimento por um de altura. Isso. Aí, esse foi o corre. 24 metros quadrados a gente comprou, né? 8 por 4, cortou ela aqui na obra e esticou ela nesse 1 metro por 24 no caso. A parte preta a gente deixou com a parte da pintura e a parte prata com a parte da terra. O valor agora, eu não quero errar, então eu não vou chutar esse valor, né? Mas, assim, não tinha outra escolha. Era um lugar que tinha pra comprar. Beleza. E internet? Essa internet tem uma história, uma novela? Esse escritório parece que ele é difícil sair, mas como que sair... Tá encantado, hein? É, o negócio vai ser a única internet que dá, porque a gente não vai ficar aqui muito tempo, é a via rádio. Certo. A gente precisa de um lugar que não tenha contrato, porque, ah, normalmente os contratos são de um ano de contrato, a gente não vai ficar um ano com a internet aqui. Aí, achei esse lugar, negociando, 50 reais, 3 megas, 100 reais em instalação e um contrato só pra, assim, pra devolver a antena deles. Assim, atrás do cara e pra ele vir, aí, ah, esqueci, foi, é o único que eu achei até agora, né? Ele veio, fez todas as medidas possíveis pra ver como que ficaria ali e ele disse que o sinal não chega, né? Ah, tava sem sinal. o sinal, na verdade, ele meio que chega, mas chega fraco, mas dava pra usar. Porque aqui havia rádio. Porém, pro conforto da galera, a gente deixou a árvore. Ah, a árvore tava atrapalhando também. Ele disse que, eu não entendo, eu não sei como funciona, mas ele falou que a árvore atrapalha no sinal de chegar à internet aqui. É, faz sentido, porque assim, os aparelhagens do pessoal aqui não é tão potente assim, então faz sentido. E mais um fator, é a altura da nossa construção em relação à cidade. Muito baixa? Muito baixa. Ah, entendi. isso faz com que a árvore atrapalhe e chegar ao sinal. Então eu tenho que colocar uma antena gigantesca pra poder chegar ao sinal. Fica caro. Entendi. Mas você tá ainda atrás de outras? eu tô ainda atrás de outras. Eu peguei um contato e descobri que o rapaz ele passa fiação, os views e tal, instala, muda o nome do Wi-Fi no order, essas coisas. Não mexe com a internet em si. Aí eu tô procurando algum lugar que tenha essa internet. Beleza. Mas até então, a gente tá sem internet na obra aí. vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar certo, vai dar certo. Então a lavanderia aqui já foi arrumada. O pessoal já acelerou aqui, já tirou o meio tijolo conforme nós tínhamos pensado e conversado. E é isso daí. Resolve rápido a coisa. Não é só você que dá as tuas armadas, tá? Tá amendo as minhas. Estão explotando a camisa 10, não é? Estamos explotando a camisa 10 aqui de quem arma mais. Tchau. 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 Tchau.